As vezes é fácil sorrir, as vezes só fecha a cara, as vezes é só dormir, as vezes não Melhora, as vezes é fácil ouvir, as vezes é gritar e ar, as vezes é um poço sem fim, as vezes é uma escada A hora vai passar, só na tempestade, os maremotos de química surgem, bagunçou tua cabeça todo vapor A hora vai passar, só na tempestade, os mavesseiros derretem a noite, todos que cobram você não sabem a dor As vezes se esconde de si, as vezes da cara tapa, as vezes não dá pra fugir, as vezes tu só viaja A hora vai passar, só na tempestade, os maremotos de química surgem, bagunçou tua cabeça todo vapor A hora vai passar, só na tempestade, os mavesseiros derretem a noite, todos que cobram você não sabem a dor